Hoje vamos ver aqui o insano plano do Brasil para transformar a América do Sul. Só espero eu que o Brasil continue sendo esse país gigantesco e não se deixe influenciar e se torne, por exemplo, no futuro, uma Argentina da vida, uma Venezuela da vida. Então vamos ver aqui qual é o incrível plano do Brasil para transformar a América do Sul. Se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho da verificação e vai receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Este aqui é o Brasil, o maior e mais importante país da América Latina, que é abanhado em grande parte da extensão do seu território pelo Oceano Atlântico, o que ao longo da história foi um grande benefício, tanto para a colonização portuguesa que pôde facilmente chegar até a costa, quanto para a exportação dos produtos brasileiros para as regiões da África, Europa e América do Norte. Que hoje tem como alguns dos principais compradores dos Estados Unidos, Holanda, Espanha e Canadá. Esses países têm fácil acesso ao Oceano Atlântico e comercializam muito com o Brasil no Ocidente. Mas outros gigantes parceiros comerciais do Brasil, como a Coreia do Sul, Japão e principalmente a China, estão bem longe do Oceano Atlântico e com forte presença no Oceano Pacífico. Só a China, por exemplo, compra um terço de todas as exportações do Brasil. O problema é que esses produtos têm que passar por aqui, pelo sul da África, até o outro lado do mundo. Um terço. Caraca. Para chegar finalmente a China, pois essa é a rota mais rápida. Para ter uma base, enquanto o navio que sai do Porto de Santos até o Porto de La Rochelle, na França, demora 23 dias, o mesmo navio até a China demora 45 dias, quase o dobro do tempo. E por este motivo existe um plano do Brasil para acessar finalmente o Oceano Pacífico, o que permitirá ao país e o resto da América do Sul exportar muito mais do que hoje, porque terá fácil acesso a este oceano. Caraca. Este aqui é o atual mapa das Américas. E se olharmos bem, os Estados Unidos, Canadá e México têm acesso ao Oceano Pacífico e ao Oceano Atlântico. Na América Central, a mesma coisa. Só que aqui fica uma das principais rotas comerciais do mundo, o Canal do Panamá, que permite uma transição dos navios entre os oceanos. Mas já se descermos para a América do Sul, literalmente apenas a Colômbia tem acesso aos dois oceanos, enquanto os outros países sul-americanos podem acessar apenas um. O que obviamente faz esses países não terem total aproveitamento das suas exportações. O Brasil, por exemplo, em 2021 exportou 323 bilhões de dólares, com cerca de 90% sendo pelo Oceano Atlântico. E isso poderia ser muito mais se estivéssemos mais perto dos nossos maiores importadores. Para ver isso na prática, essa aqui é a Austrália, um dos maiores competidores do Brasil no agronegócio. No setor de carne, por exemplo, o Brasil tem 250 milhões de cabeças de gado, e a Austrália apenas 23 milhões. Mas o país consegue exportar quantidades muito semelhantes à brasileira, mesmo tendo um produto mais caro, e isso se deve à sua localização geográfica. A Austrália está na Oceania, um continente muito perto da Ásia, e principalmente do Mar do Sul da China, a principal rota comercial da Ásia. E perto de onde estão alguns dos maiores parceiros comerciais do Brasil, como a China, Japão e Coreia do Sul. Caraca! Que também são os maiores parceiros comerciais da Austrália. Isso faz com que o país consiga ter acesso aos seus importadores de forma fácil. É quase, tipo, Moçambique também está numa posição muito privilegiada quanto à geografia. Por exemplo, todos os países que estão próximos de Moçambique, vizinhos de Moçambique, que não têm acesso ao mar, dependem muito das rotas de Moçambique para poderem receber as suas importações e também para poderem tirar para outros países os seus produtos. Porque, como vocês sabem, Moçambique está na costa. Então, todos os países que estão no interior mais próximo de Moçambique usam as rotas de Moçambique e os portos de Moçambique para poderem escoar os produtos. Eu só não sei por que Moçambique ainda não saiu dessa linha da pobreza. Porque, meu, tem muita coisa que Moçambique tem e que realmente, digamos, os políticos não estão a conseguir usar isso da melhor forma. Ainda assim, o problema também está nas importações brasileiras. Porque hoje nós importamos cerca de 40% dos nossos produtos da Ásia, 35% das Américas e 23% da Europa e apenas cerca de 3% dos outros continentes. A grande questão é a mão de obra. Na América do Norte, na Europa, é muito mais caro. E, por conta disso, produtos eletrônicos são muito mais caros também. E, dessa forma, importar eletrônicos da Ásia é muito mais barato por conta da mão de obra e estrutura daquelas nações. Só que um navio, além de demorar mais de 40 dias para chegar à costa leste da América do Sul, também tem que arcar com maiores custos de transporte, o que encarece os produtos. E se o Brasil tivesse um acesso pelo Oceano Pacífico, poderia encurtar essas rotas e ter efetivamente acesso a dois oceanos. E é exatamente por isso que criaram a Rota Bio-Oceânica. Um projeto para ligar o Brasil, Paraguai, Argentina e, por fim, o Chile. Então vamos começar a entender tudo. O projeto tem duas fases. A primeira, para o Porto de Santos até a rota que ligará o Paraguai. E a outra, a ligação entre os países sul-americanos. Então vamos começar por aqui. A rota começa no Oceano Atlântico, começando no Porto de Santos. Depois passa por São Paulo e segue até o estado de Mato Grosso do Sul. E até a cidade de Campo Grande. Depois segue até Porto Murtinho, ainda no Brasil. Daqui, a rota adentra no Paraguai até Carmelo Peralta. Depois Mariscal, Pozo Rondo, adentrando na Argentina. Que segue daqui até Jujuí. Para finalmente entrar no Chile e finalizar no Porto de Antofagasta. O projeto será financiado por vários países e terá ajuda do Fundo Financeiro da Bacia do Prata, a Corporação Andina do Fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Governo do Paraguai e o Governo do Brasil. Mas o quadro de financiadores ainda não está plenamente configurado. A obra conta com rodovias que ligarão os quatro países sul-americanos e um tratado de exportação entre os mesmos. Os membros das rotas poderão exportar tanto pelo Porto de Santos quanto pelo Porto de Antofagasta, com um projeto beneficiando o Brasil e os outros três países sul-americanos. Além deles poderem ter melhores relações bilaterais entre si. Por exemplo, o estado mais beneficiado será o Mato Grosso do Sul, que servirá de porta de entrada dos países, além de poder escoar a produção agropecuária. Já que o Mato Grosso... E depois parece que o Mato Grosso vai estar mais próximo dos dois portos, né? O Porto de Santos e o Porto de... que está no Chile. O Porto do Sul tem como principais fontes de exportação na América do Sul a própria Argentina e o Chile. Além de 50% das exportações irem para a China, com este número sendo menos de 20% em 2010. A rota bio-oceânica ajuda esses quatro países sul-americanos da seguinte maneira. O Brasil já foi dito antes. O Paraguai teve financiamento para a construção de novas rodovias no país, além de aumentar sua possibilidade de exportação, já que o Paraguai exporta seus produtos apenas pelo rio Paraná atualmente. A Argentina tem motivos muito semelhantes ao Brasil, já que se tornou um dos principais parceiros comerciais da China. E o Chile, por sua vez, também terá a possibilidade de acessar o Oceano Atlântico, O projeto ainda leva em conta que a maior quantidade das exportações brasileiras para outros países sul-americanos é feita por terra. Por exemplo, existem duas maneiras de exportar produtos do Brasil para o Chile de maneira terrestre ou fluvial, ou pelo canal do Panamá circulando toda a América do Sul, ou por via continental. E é exatamente isso que acontece. Literalmente 100% das exportações brasileiras para a Argentina que vem do Mato Grosso são por via terrestre. E isso só reforça a importância de realizar esse projeto, já que atualmente não há uma ligação tão retilínea quanto essa ligando todos os países. O próprio chanceler brasileiro afirmou que a estrada é capaz de desenvolver positivamente toda a economia das regiões ao redor, já que facilitaria o acesso às mercadorias e serviços nessa região, além de facilitar o turismo local. Só no ano de 2021, Mato Grosso arrecadou cerca de 86 milhões de reais apenas com turismo e a tendência que com uma nova estrada, a movimentação turisticalmente. Mas ainda assim, alguns grupos ambientais e sociais se posicionam contra o projeto. Alguns dos argumentos são que o município de Porto Murtinho, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, tem quase 80% da população dependendo do turismo de pesca e terão suas economias prejudicadas caso a ponte rodoviária que pretende ligar Brasil ou Paraguai seja construída. Já que dentre os planos de pavimentação da rota, também estão os planos para construir uma ponte que ligará a cidade de Porto Murtinho até Carmelo Peralta, consequentemente, aumentando a poluição no rio, que é tão essencial para a economia local. Alguns pesquisadores também afirmam que, além dos benefícios econômicos para a nação, problemas sociais como exploração, violência urbana, precarização do saneamento básico e acesso a outros bens essenciais podem se acirrar. É como tudo na vida, onde tem vantagens, tem suas desvantagens, só que as desvantagens parecem ser pior porque mexem diretamente com o meio ambiente, o que a longo prazo pode causar problemas ainda piores. Caraca! Além disso, de acordo com alguns institutos, a fauna local também seria afetada. Animais silvestres poderiam ter seu habitat prejudicado, já que na região do Mato Grosso do Sul é muito recorrente o contato entre seres humanos e animais silvestres. Somente no primeiro semestre de 2022, a Polícia Ambiental capturou mais de 1.100 animais em perímetros urbanos. E desses, 62 foram vítimas de atropelamento. E com a confecção da rota bioceânica, esses números tendem a aumentar. Mas o fato é que o Brasil perde milhões de reais com transporte de grãos e soja todos os anos, perde com gasto de diesel e com processos aduaneiros, e deixa de ganhar milhões a mais devido ao tempo de locomoção, principalmente no comércio com países asiáticos. Os benefícios de uma rota bioceânica podem ser muito maiores do que os malefícios ecológicos para as comunidades locais. E esse foi o exato motivo... Ele até diz malefícios ecológicos. ...pelo qual o Brasil... Quer dizer, trocar o ecológico pelo financeiro. ...tem um plano que vai transformar a América do Sul. Se você veio até aqui, é que você gosta desses mapas. Então, eu vou te dar uma indicação. Assiste o vídeo que tá aparecendo na sua tela sobre os problemas territoriais entre Espanha e Portugal. Eu te vejo lá. Caraca... Deixa a sua opinião. O que vocês acharam sobre esse vídeo, né? Esses problemas ecológicos que vão causar... Trocar isso pelo financeiro. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. É que problemas ecológicos realmente não é pra brincar. A gente pode até não sentir agora, mas no futuro isso vai ser péssimo. Muito péssimo. A gente vai... A gente vai ver isso. A gente vai sofrer isso. Vai sofrer as consequências no futuro. E, ah, gostei do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as minhas notificações para receber todos os nossos próximos vídeos de Fazer Partes da Família. Até o próximo vídeo.